Pode me dar umas dicas de como eu posso usar o TOTUNE de forma correta? Velho, em resumo, o que é que eu faço? Foi o Mariano que me fez essa pergunta. O que é que eu faço, rapaziada? Eu tô aqui com o meu mic, beleza? Eu conecto esse microfone através de um cabo XLR. Isso aqui é o meu caso, beleza? Eu vou mostrar como é que eu faço. Conecto esse microfone no cabo XLR, que é esse cabo aqui de microfone, até a minha interface, que no caso estaria ligada... Não sei se tá dando pra ver. No caso, ela tá ligada ao computador. Então, essa é a primeira coisa. Então, mas basicamente, poxa, qual é a forma correta, Monte Cristo, então, pra chegar... Fiz isso tudo, esse rodeio todo, só pra chegar em que... Velho, o ideal é você já captar com o Auto-Tune. No meu caso, o Auto-Tune que eu uso é esse aqui. Auto-Tune EFX. Ele é muito leve de usar. Tipo, ele é o Auto-Tune mais leve que tem. E ele já cumpre com o papel dele. Minha configuração que eu uso é essa. Essa coisa eu boto no HourVox e desativo o Duet. Coloco no modo Soprano. Aqui tem a escala do som. Uso e aqui é o Retune Speed. Enfim, vocês sabem como é que funciona. O Auto-Tune. Mas o correto, Mariano, pra você captar qualquer som, se você for captar um som que tem a estética do Auto-Tune, já grave a pessoa, ou se você estiver falando que você grava suas músicas, já se grave com o Auto-Tune. Não se aplica ao Auto-Tune depois que a música conclui, mano. Não faz sentido isso. Por quê? Porque, velho, o Auto-Tune, ele tem que ser modulado pela sua voz. Isso quer dizer que você controla o Auto-Tune. Quando você grava sem Auto-Tune e você joga ali na mixagem, pode dar bom? Pode. Mas é imprevisível. Porque o Auto-Tune, ele vai ler a sua voz e ele vai interpretar e vai fazer aquela mudança ali e vai corrigir as notas da sua voz. Vai deixar robótico, caso você queira. Mas é ideal que você já grave com o Auto-Tune pra você se ouvir gravando e você fazer as linhas melódicas, tudo isso, de uma forma que você deseje que esteja. Tipo, ah, eu quero que essa melodia seja exatamente assim. Você vai se gravar, você vai ouvir como é que vai estar o resultado já com o Auto-Tune. Eu já me ouço com o Auto-Tune aqui, rapaziada. Já faço dessa forma. Tem gente que não faz dessa forma e acaba se ferrando. O som não fica com qualidade tão boa. Todos os caras grandes, tipo, Matuê, Jovem Dex, até o próprio Teto que tá estourado agora, ele já grava com o Auto-Tune, tá ligado? Inclusive, meus manos da A800 também já gravam com o Auto-Tune. Então vocês já podem tirar aí que o certo é gravar com o Auto-Tune. Fechou?